Mãe de todas as mães Da terra e do céu, rainha Abençoe as outras mães Guarda-se o ativo Amigo e vocês comigo, vamos lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pois sim, e será sempre Filhas, mãe, serás Com os frutos do teu ventre O que fizeres acharás Oh mãe de todas as mães Do céu e da terra Abençoa as outras mães Guarda-me a ti A mim então todas as mães com essas mães no ar Vamos lá, Ida Vai lari, vai lari, vai lari Vai lari, vai lari, vai lari Vai lari, vai lari, vai lari Marquei um dia Com os teus filhos De carinha Também Não escolhas Falsos brilhos A carinha Tua mãe Oh mãe De todas as mães Da terra E do céu Abençoa As outras mães Guarda junto a ti Minha Vai, 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 vai 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 Oh mãe De todas as mães Da terra E do céu Abençoa As outras mães Guarda junto a ti A minha Oh mãe De todas as mães Da terra E do céu Abençoa As outras mães Guarda junto a ti A minha Oh mãe De todas as mães Da terra E do céu Abençoa Abençoa